Mas, tá, tudo bem. E o apartamento aí? Olha, eu não quero que a sua mãe se meta no nosso decoração, não. Ah, minha mãe não vai se meter na verdade. Sabe o que é? Ela é muito preocupada comigo. Filho único com essas coisas. Ah, eu sei. Mas eu vou driblando ela pouco a pouco e deixando tudo contigo. Posso te falar uma coisa? Não, sim. Olha pra mim. Tem os olhos jovens? Eu não acredito nisso. Mãe, eu sou gay! Para com isso! Se você não quer se casar, tudo bem. Não vem com essa ideia idiota de sou gay, sou gay. Que história de sou gay é essa? Para! Não adianta mais. Fazendo a vontade do meu pai, fazendo a vontade de todo mundo. Chegou a hora de eu fazer a minha vontade. E a minha vontade é que eu tô apaixonado pelo Roger!